Tem um bicho aqui, mas tá de boa, dá pra vir de boa Me tombaram, gago Morreu também, cara Ah, morreu ou não? Me tombaram, pô, já tombou eu Cara, fudeu, velho, não vai se montar a mão Centro, centro, então, centro Vem, 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 zero Vem, zero, vem, zero Vamos, ô bigode, vou te achar, bigode Vai pra beira da água que eu te acho, bigode Cara, 288, você tá indo pra onde, miserável? Minuto Não, é porque eu andei muito pra poder atravessar, zero Então, mas não andou muito, velho Calma, deixa eu ver 288, você tá Eu tô 382, velho Deixa eu ver o chat aqui, pera 382 é, porra, 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 com menos de 100 Ah, não, esse cara é muito ruim, chat Dá não, mano Os ademus tem que dar uma moralzinha aqui, mano Vou chegar 382 agora, que eu ia só esperar pra tu Eu tô indo pra... Eita porra Quem é esse aqui? Sei não, mano Ih, eu acho que vou fazer a boa aqui Tá, quero ver tudo aí agora Bora Você é o meu melhor modo Cadê, Gago? Tá no seu, Gago? Tô, eu tô, eu tô aqui, mano Ninguém vai pagar não Eu não consigo nascer no centro Nossa, o Gago vai ter que vir caminhando pro centro, Gago Corre muito, velho Corre muito, corre, corre, por favor Não deixe miseria Para, eu escrevi Pega a negativa, corre E aí, Cirol, tá no 382 ainda? Tô, 330 aqui já 340 Eu tô aqui no... Porra, mano, no sul Mas aí, vai demorar nascer, velho Acho que é melhor ter a Brelson Calma, eu tô conversando com a DM aqui Ele veio até mim Hummm Ele brotou aí? Porra Caralho, velho Triste Telson, é isso? Triste Telson, velho Tristeza seca, Bigode Dá não, uma tristeza seca? Porra Porra, meu Cara, fica pequenininho Uma tristeza no coração, Bigode Pode até tomar um iogurte seco aqui, mano Pra ver se deslingasga o homem Tá onde, Bigode? Tô aqui no centro, porra Caralho, ó, ficou de dia do nada Coisa boa Ficou de dia Eu tô no sul aqui, Paradol Tô chegando no Cerol, porra O Cerol tá onde? No centro aqui também, porra Psicodemia, tinha no sapato Puxado ele pra algum lugar Cadê? Ele mutou, porra, o Cerol? Mutou, né? O Cerro mutou Oi, oi, mano Deixa eu coisar Deixa eu ver aqui como é que tá Não vê isso O Céu do Léo O Céu do Dama Tá com voz de sono Peraí, rapidão Qual o nome? Qual o teu nome, Bigode? Matos, acho que tá Matos Fala o certo, filha da puta Acha o teu rabo Deixa eu ver, Game Tem um brechinho É boa, menina Aqui Matos, tá só Matos Matos, Matos Só Matos Matos, Matos Puxei o rei, puxei o rei O rapaz, me puxou e deixou grandão, homem Égua Égua Já criou veneninha, já cria, já cria Caralho, muito violento, mano Nunca tinha ficado existindo aqui, não, velho Cadê? Criou o negócio aí, Cerro O que ele falou? Caralho, Cerro, falando inglês pra porra Caralho, Cerro, você tá maçã, né? Best, my friend Obto, my friend Caralho, Cerro Caralho, fell on Caralho, alô, velho, sumiu Faz, faz negócio, faz negócio Faz, 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 fazery Faz receives Faz barenão, faz barenão Acho que ele meteu o pé, esse miséria Ele nem viu a minha mensagem Pra mover pro sul Cadê? Bora, bora Aterrorizar agora, velho Eu sabia muito inglês, já Né? Porque eu jogava, mano Só que eu parei Só não pode morrer subscription Se eu der essa cidade Eu aprendi inglês rápido, chat. Qual foi, pô? Eu sou pica. Quando eu me aposentar das lives, eu aprendi a falar inglês, chat. Aí vocês não vão poder ver eu falando inglês, porque eu vou estar aposentado, tá ligado? Caralho, cuidado, viado, aqui. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Se escorregar na banana aí, morre, hein? Morre no lugar errado, viado. Caralho, só o analógico na descrição ali, viado. Não bora morrer ferro, não, viado. Senão vai despeciar nossa noite. Ih, é pesadão, né, viado? É pesadão pra fazer movimentar pro lado aqui, viado. Depois eu peço a DM ao dono do servidor. Poxa, se esse cara é moderador, ele não vai dar DM, tá ligado? Tem que pedir ao dono do bagulho, porra, não é o bucha. Quando é ratinho, viado. Quando o bicho tá pequenininho rapidinho pra movimentar agora aqui, é pesado não. Pra fazer ele ir pra esquerda. É pesado mesmo aí, mas, caralho, essa pata aqui, só a pata dele já é um peso da porra. Caralho, fiz a boa pra você, viado. Aqui, aqui, já arrebenta, já arrebenta. Cadê? Já tá aqui, ó, aqui, bigode. Aqui, ó, bigode, ó. Caralho, como é que vai pegar ele? Como é que vai pegar ele? É só morder que já vem do peso do bigode. Aí, o bagulho é voltar, viado. O botão é tirar, o botão é tirar, normal? É, o bagulho é voltar. Eu acho que o bom é voltar. E o botão direito, e o botão direito? Tem que atravessar. Dá uma cabeçada, mas tem que vir correndo já e segura ele. E o X, o X não faz alguma coisa, não? Não. Ah, o X não dá, o X faz sim, pô. É a mesma coisa que eu contro, pô. Ah, é verdade. Não, tá com o bucho cheio, viado. Aí, tem mais carinha pequenininha aqui, ó, pra pegar. Caralho, o botão direito corre muito rápido, Cirol. Quando você apertei ele. Acaba rápido também. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Se tiver nome ruim, vai rodar. Mamassaco, o Otsuki. Mamassaco, o KC, já foi. O que que foi? O que que foi, irmão? Você colocou o cara aí, Cirol. Não, vamos pegar ele agora, não. A gente vai rodar. Calma, calma, calma. Vamos montar uma estratégia. Vamos atravessar pro outro lado primeiro. Chega aí comigo. Pera aí, a pata do homem tá falindo, velho. Não pode ficar andando com a cabeçada, não, pô. A cabeçada deixa a pata velha, mano, né? Bora encher a pata um pouco, rapidez. Enche aí, enche aí e vem aqui comigo. Só espera. Quando encher, avisa. Porra, pode encher. Eu sou matador de Jinin, chat. Eu sou matador de Jinin, filho. Jinin deu mole, eu mato. Caralho, chat, você gostou do meu inglês, chat? Caralho, eu sou pica, mané. Desenrolei com o cara em inglês aqui, fluente, ô, gago. Foi, mano. Porra. Você era ali com o cara mesmo? Não, tu chegou no final. Eu já falei com ele que ele tirou minha DM, que eu falei com o dono do servidor, pedi pra ele puxar vocês, botar vocês grandes. Porra, bigode, você não tá ligado, não. Você não, você tava com o Google Atratur. Que isso, é esse cara, chat, é esse cara. Não, eu tava falando lisinho nisso aí. Pô, o homem é liso, jogava tíbia direto, tinha uns amigos americanos e tudo. Caralho. Bora, vem, vem, vem comigo. Aqui é no embalo, hein. Ó, aqui é no embalo. Embala aqui, velho, embala e vem. Embala e vem, embala e vem. Tô embalando, tô embalando. Bora, bora. Não para não, não para não, senão morre. Ai, 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 sai, gago, tô por último, gado. Valei, alei, alei, gago. Boa, 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 passamos. Não, boa, passamos. Passamos suave, passamos suave até agora. Aí, tem um dinão grande aqui, vamos apagar, viado. Bora, bora, bora. E a DM, a DM, ó. É a DM, é a DM. Ei, só não vale apagar a nós, é a dele, velho. Sumiu do nada, miserável, caralho. E a DM, pô. Era uma DMzão mesmo. Homem sumiu, viado, caralho. Caralho, e agora? A gente tem ninguém aqui, viado. O bagulho é a gente ir lá pro sul. Ir lá pro sul, vai pro reto, bora. No sul é porradeiro, viado. Acho que o sul é só ir reto aqui, se eu não me engano. Olha o passarinho, o passarinho, o passarinho miserável. Esse passarinho é chatão, viado. Esse passarinho tinha que tomar ban, viado, quando o nego cria ele, banido. Só pra fazer teste de personalidade. Usou a desgraça do Beard, pode tirar, viado. Banido do servidor é um mês. Viado, sabia que é o maior burrice da vida ficar andando com a pata baixa? Pega um bichão nervoso, mata a gente, tem nem reação, viado. O dia sempre tá fullzinho, tá ligado? Vamos dar uma rilada, dá uma rilada. Ó, tem um bichão na nossa reta aí, viado. Na nossa raça. Vamos matar ele? Deixa ele vir, ele tá vindo pra cá, pô. Deixa só ele enxergar a nossa pata, a gente vai matar ele. Ele tá vindo na reta aí, ó. Deixa ele vir, deixa ele vir, né, mãe? Ele vai chegar com a pata cansada. Já levanta, já levanta, vamos apagar ele. Já pega aí, ele vem correndo de muito longe, tá com a pata cansada, a gente não. É só matar ele, ó, já freou. Ele tá bolado, ele tá bolado. Ele tá whiffed. Dá uma nê, dá uma nê. Rebeto, volta pra tombar, volta pra cantar. Tombou, tombou, tombou. É, só... Boa, Lelson, tá boleu. Tem que agora passar uma lama aí, viado. Quem tomou dano? Deixa eu comer um pedaço de carne aqui, rapidão. Que eu vou passar uma lama ali. Tomei um daninho, eu tomei um daninho. Apagamos um ruimzão aqui, apagamos um ruimzão. Já botamos um pra dormir, velho. Esse cara vai dormir. Quando o cara morre assim, o cara vai dormir na hora. Tomei borrado, velho. Tomei borrado. Caralho, ele vai chorar no banho, velho. Isso aí, vai chorar no banho muito, velho. Dá um socorro e dorme, velho. Aqui não vem não, aqui não vem não, pô. Documento pra fora também, eu te gosto aí. Aqui é muito longe, tá ligado? Aí tu tá chamando, aí é... Aí é botando muito na beirinha, tá ligado? Tá pagando pra ver. Aí é na beirolinha assim, ossado. Vim, vim proteste, ó. Eu mordo, eu mordo. Aqui, ó o bigode. Ó, ó. Mano, o meu não quer deitar, não quer deitar pra passar lama, velho. Vai, gajo, tá sujando, tá sujando muito de sangue, velho. Caralho, meu também, velho, dá o tanto, velho. Vai, viado. Caralho, tá bem na beira, velho. Mano, é só passar uma vez e sai, bigode. Bigode, é uma vez e sai, bigode. Não tá deitando, não tá deitando essa porra, viado. É só passar uma vez e deixa aqui, depois ele cura sozinho com o tempo. Não tá deitando, não, meu, Serão. Me quebrei, viado. Vai, vai, deita aí, deita aí, deita aí, deita aí, agora vai. Ué, não tá funcionando, ué, viado. Segura, viado. Mandei pressionado. O olho do teclado dele estragou, hein. Não, não, só não tá funcionando dentro, tu viu, pô. Tem espisa seca, velho. Oxe, que barulho é esse? Passarinho. Passarinho de merda, velho. Vai, gajo. Caralho, não tá mais. Aí, Serão, aí, Serão. Passarinho quer vir, ó, quer vir. Aqui, bigode, um presente pra você, meu mano. Caralho, Serão, vai ali e pega um bobinho, velho. Pega um bobinho, velho. Contar, terapia, contar ali, não, os grandão liga, não. Ele fica puto, viado. Ele só reclama, viado, só reclama. Pô, dá um cover aqui na água rapidão pra mim tentar desbugar na água. Vai lá, vai lá, vai lá, gajo. Vai lá, gajo. Vai, 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 o cover aí, ó. Vai, vai, tô no cover. Aqui, gajo, só segurar, viado, em qualquer lugar. Caralho, vai puxar pra dentro. Vou ficar olhando ele puxado, ó. Vou ficar olhando ele sendo puxado, velho. Se puxar o ralo, se puxar o ralo, hein, mano. Se puxar o quê, velho? Vai dar igual o cara que morreu aí pra nós. Bora. Bora, 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 procurar os caras. Bora, bora. E um grandão aqui, um grandão aqui, ó. Vamos matar, vamos matar. Já tá aqui, ó. Bora, 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 bora. Tá vacilando ele. Olha o Igor, o Igor falando no chat. É eu, é o Igor, o Igor. É o Igor, o Igor. Dá negócio pra ele, dá negócio pra ele. É, né? Isso é outro. Isso é outro. Ele é frio, viado. Ele é frio, viado. Eu mato ele, ele é frio, viado. Se ele ficar com a Stephanie Freão, se ele ficar com a Stephanie Freão, não vai apagar ele. Se ficar freão, ele vai rodar, viado. Disco de caminhão dele, será o? Se ficar freão, já vai ficar assim, tá. Ei, quem que é isso aqui no chão? Freão, vai lá. Ah, é aquele lá que nos matou, será? É, né? Será, já deu a rede de casa, já, também. Vai rodar, viado. Já passou a visão. Cara, não consigo, não, viado. Digitar no chat. Como é que digita no chat? Só apertar, hein, tempo. Ah, hein, tá apertando T, viado. E aí, e aí? Bora, 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 cair pra pista. Tem que falar pro Igor puxar a calma. Bora, cair pra pista. Puxa ele, puxa ele. Não. Tenon, tudo. Aí dá um, olha lá, um carro na frente, lá, lá. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Olha lá, ó, grandão. Vamos apagar. Não tô vendo ainda, não. Tá queimando a frente aqui. Cadê nossos pés, né? Tem um jaca tombado. Não, um jaca. Ah, tá bom. Mas tem um aqui, ó. Só procura aqui, ó. Tu vai ver, ó. É isso aí mesmo, será, ó. Vai, vai, vai. Chega, chega, arregação. Cabeci ele, será. Caralho, cirou. Coloca pra dormir, coloca, coloca pra dormir, cirou. Dá uma cabeçada nele. Dá uma, cirou, vai, cirou. O cirou deu uma mordida nele. Colocou ele pra dormir a boa, viado. Dá uma cabeçada. Fui pra água, esse bichão, viado. Foi pra água? Aê, aê. Fiquei, cara. Nossa, eu caí do penhasco. Quase, irmão. Tô com o de vida, viado. Caralho, mas que penhasco que isso? Cê viu aí, viado? Tô com o de vida, viado. Ó, o crocou, o crocou na direita, cirou. Quer ver, mas cadê o cara? Ele entrou nas suas moitas aí, viado, se miserável. E já passamos dele então, viado. Ele parou pra descansar a pata. Certeza. Procura aí. Tô passando lama aqui. Tosse pra mim não morrer na lama, viado. Tô bolado aqui. Acabou minha pata, viado. Acabou minha pata. Deve tá aí dentro, viado. Nossa, quase é um morro, viado. Eu caí do morro aqui, quase é um morro, viado. É régua. Ei, bora matar esse dinheiro ou não dá? Dá, dá, dá. Mas tem que jogar certinho. Deixa eu descansar, deixa eu descansar aqui rapidão, viado. Que não vai atacar. Bigode, tem que ir certinho, bigode. Tem que ir junto, tem que ir junto. Esse é ratão, ó. O Igor falou que esse é ratão. Cuidado pra não morrer, não. Esse é ratão. Ele é ratão, sabe a hora de recuar e atacar, eu acho. Que que eu quis dizer. Cuidado aí, só. E tem dois, ó. Tem mais, ó. Tem um oitão da peste aí, negão. Caralho, esse é o teu carro faz barulho aí, né, viado. Seu carro, é. Oitão, é isso aí, mano. É isso aí, bigode. Caralho, barulho da peste, gente. O maluco sumiu. Acho que era a DM. Entrou no mato e tchau. O jacaré? Não, o cara que a gente tá tentando matar. Ah, aquele lá. É um cara aqui, será? É um cara aqui. Caralho, aquele é o cara na direita ali, velho. Um pela direita e um cercando nós aqui pela esquerda comigo. Não, mas é muito lerdo. Não tem como fazer, não. É muito lerdo. É. E ele tá rolando pra nós, será? Acho que ele tá boladão, velho. Pior que, mano, esse é muito ruim de matar, viado. Esteca é mais fácil de matar do que isso aí. Tá vindo, será? Mano, você não morreu sem espaço aqui. Eu já ia enfrentar esse bicho aí. Aí, bigode. Aí, bigode. Aí, dá um bote da peste, bigode. Bom dia, bigode. Tá com a vida cheia, bigode? Se você vai? Se tivesse sangrar, vale a pena escapar, bigode. Aí, deu um mordinho, dá um mordinho, será? É, go, tomei uma. Tomei uma. Ah, mas não, eu coloquei quase vida, velho. Perdeu nada de vida? Só um pouquinho. Cuidado, bigode. Se morrer aqui, já era, hein? Mas eu... Ei, eu mordi na cauda dele, ele acertou, mano. É roubado, é roubado, é roubado. Ele pega. É um 360, velho. Ele pega, pô. Ah, pensei que não pegava, não, velho. Vou dar uma bomba, hein, amigão. Vou dar uma passadinha ali. Cara, você tá ousadão, né, velho? Vou dar uma rilada aqui na pata. Vou dar uma rilada aqui também, velho. Daqui, ó. Eu tô na merda. Morde, será? Morde ele, será? Será que o garretão tá indo e voltando? Será que o garretão está indo e voltando? E será? Ele vai pegar teu rabo. Ai, meu bagulho não quer passar também, não, gago. Ele fica bolhoso. Meu e, gago. Olha lá, gaguei. Ele é bolhoso, gago. Tô vendo, ele tá te seguindo, zero. Na manhã. É só passar na água, é só... Ele tá tentando botar o rabo. Ele tá tentando botar o rabo, velho. Ele quer pegar ele. Vai botar na água, pô. Tem que botar com tu. Pô, a gente tem que matar esse cara aqui, velho. Bora matar aí, velho. Nós quatro, velho. Na água, velho. A gente tem que matar esse cara aqui, velho. Essa bocada aí pra trás aí é miserável. Mano, a gente deve matar esse cara aqui, velho. Se juntar geral, mano. Ele tá muito longe da água, mano. Vai, mano. Vamos queirinho. Entra na água e volta, velho. Já fiz, já fiz, pô. Falta. Eu até bebi água já, ó. Olha, bebi água pra peste, ó. Vixe. Caralho, velho, velho, velho. Por favor, vai. Boa. Bora matar ele, senão. Nós quatro, velho. É difícil, hein? Tem que ter água aqui, velho. Se o Kroko me arrastar, eu paro por hoje. Não, não. Isso aí não vai, não. Ah, é. Com a mexida, com a mexida. Que medo. A água tem uma mexida ali, velho. Cuidado. Cuidado um pouco. A tua vida, hein, gaga. Sai, gaga. Sai, sai, sai de perto. Ela tá boa, nossa. Sai, gaga, mano. Aqui, Vigoro. Caga, aqui não vai rodar, gaga. Vamos não, vamos não, pô. Tá tudo sob controle. Deixa eu passar mais uma vez aqui, a lama, que vai ficar tudo suave. Mas 25 morri pra matar o bicho, velho. Não dá não pra matar ele se quiser, vem, não? Diz o Igor que não. E aí, gaguinho. E aí, gaguinho. Aí se convoca tu pra matar ele, pô. Pô, não é possível que um dinossauro não mata um crocodilo lá de um monte. É, nós quatro, velho. Não. Não, balcamos o geral junto. Vai te vagando, viado. Se geral colar assim perto igual eu tô aqui, viado. Cada um dá uma mordidinha. Onde eu tô, será? Onde eu tô? Eu tô com a vida na metade ainda. Vai, vai, vai. Chega ali do lado também, viado. Tô com a vida na metade ainda. Calma, calma. Chega do lado dele. Aí. Caralho, tá vagando. Ele tá vagando. Ai, ai, quase ele me ataca, viado. Porra. Ele ataca pra trás. Olha lá, roubadão mesmo. O que que ele faz? Ele vem, ó. Olha lá, olha lá. Caralho, Cero. Caralho, Cero. Você tomou? Tá aqui, ele rebenta, viado. Olha o outro lá atrás. Tem que dar uma... Vou ter que dar uma rilada ali na pata. Na... No couro. Mano, que miséria. Pera aí, velho. Olha lá, dando uma lagada aqui. Miséria me deu uma... Uma chamuscada da peste, viado. O que que vai vir? Vai vir me buscar pra dentro d'água ainda? Será que vai ter uma aqui, será? Ô, gato, se buscar pra dentro d'água, a gente tem que apertar o E pra soltar. O E? É. Ah, tá tudo... Corre, gato. Corre, gato. Fudeu, 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 fudeu. Corre, 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 corre. Não, não. Calma, não. Calma, meu. Agora vai ficar suave, tropa. Cadê o Igor? Freon. Tá aqui, ó. Mano, vamos... 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 Vamos caçar... Algum bicho. Bora, boost. Bora. Os dois mais difíceis de trocar é o estergo. Ô, homenzinho, tá aí também, ó. Pronto, mano. Pô, ainda bem que o Adem bata de dia toda hora, né, velho? Ô, 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 o Crocô bebendo água com a bunda virada pra nós, cara. Bora morder a bunda dele? Morde aí, pra tu ver. Ah, desvirou. Morde, gato, morde, gato. Dá não, gato. Ele puxa com a bunda mesmo, fi. É mesmo? Ele tá bebendo água assim, distraído, até assim. Porra! Aquilo ali é... Aquilo ali só se tivesse um bicho que atirasse de longe nele. Ah, o Scroo puxa... O X1 da tela, não tá vendo, ó. Burrão. Pô, o Igor tá com metade de beber água. Será, eu tô esquerda, será. Eu tô esquerda, um. Bigode, bigode, pra esquerda. Tô vendo, tô vendo. Eu te mordei. Toma, deu uma mordida nele. Caralho, tá pegando não, velho. Sai, bigode, sai, bigode. Vai morrer, bigode. Ele correndo já. Vai morrer muito, negão. Tá em choque, ele tomou muito já. Tá em choque, por isso que ele tá correndo. Ah, ele se escondeu, velho. Tem mais uma nele. Vai tombar. Tombou, 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 tombou. Faz emote, faz emote, faz emote. Aperta um, aperta um. Faz emote, faz emote. Desce, 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 desce. Bondão, bondão. Como é que apaga? É o boi do mar tá rindo. Bom que era, era... Mãe, isso aí deve ser ADM. O Crocovino, o Crocovino, o Crocovino. Cuidado, o Crocovino na esquerda aqui, ó. Aí, aí, sai, 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 Igor. Igor. Caralho, Igor. Caralho, Crocozão, velho. Mãe, tem que matar esse cara, velho. Tem que matar ele, velho. Ele tá, ele tá rindo com o... Vou morder ele. Será o... Será o... Eu dou um outro pra dar uma, bora? Agora, agora, agora. Bora, 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 vai. Ih, não dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Será o peito da hora que viu o outro? Chegou dois, veio oitão, velho. Levou o corpo pra dentro d'água ainda, o miserável. Os ADM encheu, o ADM encheu minha vida aqui. Encheu a de vocês? Encheu a minha também, encheu a minha também, Serau. Então bora, então bora. Não, encheu a minha. Não, velho, mas morder não vale a pena, não. Sempre toma. Caralho, Serau, não dá não, velho. Vamos pro sul, velho, vamos pro sul. Cara, o ADM tinha feito a boa, isso é a nossa vida, viada. Vamos pro sul, então. Vem, 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 vem. Bora, bora, tem, velho. ADM, parceiro. Sul. Bora. Partiu o sul, chat. Desiste da vida de ficar andando igual um doentão aqui. E tem Estego lá no sul. Estego não, tem Carno lá no sul pra gente matar. Estego é bonzão, velho. Estego e... Não, tá doido. Estego é movimentação limitada. Onde Nice fica? Estego é aquele do Rabun? É, mas é fraquinho, gaga. Ontem eu matei um monte de Carnotauro, é só morder a cara. Chega pertinho, igual eu tava perto do crocodilo ali, tá ligado? Aham. Aí você vai pertinho, ele erra o rabo, tu morde correndo. Já é, não dá tempo de dar duas rabadas, não. Aí toma uma. Duas rabadas não dá nada mesmo. Tá ligado? Toma uma só, aham. Mas quando o cara tomar uma, o cara já fica na merda, velho. É igual o Crocô, quando dá uma. É, mas se jogar certinho, não perde, não. É. Só o Jacaré que não tem ponto fraco. Ponto fraco dele vai ficar dentro da água 24 horas, tá ligado? É, o Jacaré não tem ponto fraco não, velho. E sete dias pra ficar full, senão. Sete dias pra ficar full. Um meizinho, um meizinho, o cara fica fullzinho ali, mano. Sabe a minha tana de peixe. Um meizinho comendo peixe, o cara fica logo bonitão, velho. Caralho, velho. Quando eu joguei jacaré, eu percebi, sério, que o bombom do jacaré, o peixe, tá ligado? O cara não precisa sair da água pra comer, velho. O peixe enche pra caralho. Enche a vida pra caralho. A comida, na verdade. O estômago do homem enche rapidão. Porradeiro vai cantar. Mano, você tem que morder e deixar o outro amigo morder. Não pode ficar tampando, não, porque senão mia muito. Depois vem outro amigo do cara e te mata, tá ligado? Tem que deixar cada amigo dar uma mordida no cara e o cara tombar. Aí sai. Tu morde e sai. Eu fico só esperando, velho. Eu fico só revezando. Morde um e sai. Morde um e sai. Morde um e sai. Aí deixa os teus amigos porrar. Aí depois quando tu viu que ele deu um mole pra tudo de novo, tu vai e morde outro. Não para pra morder até o final, não. Senão tu fica miadão, velho. Demora muito a rilar. Aí os caras vêm e matam. Às vezes o cara fica paradão mordendo e toma um fogo inimigo também sem querer. Sim, sim. Morde e ralar. Bora. Tá aí pra frente os carros aí, ó. Puxaram o Igor no Discord? Não, tem que puxar ele aí. Tem que puxar. Caraca. Igor, Igor, Igor. Não, cara. Cô de cara, são sobrecarregados, é. Não vi nenhuma calma não, mano. Tô indo, ó. O Adem falou com a coisa não, não conhece aí. O que que ele falou, senhora? Traduz pra nós, né, amigão? Ah, tá com a coisa de cara, são sobrecarregados. O Igor tá no Discord não. Ah, ele saiu. Cadê o Adem? Tinha mandado um negócio na tela, não tá não, mas tá aí. Ah, não vi não. Tava procurando o Igor aqui, não achei ele não. O cara acha que tinha um pedaço de carne ali lá, velho? Ah, não, tô cheio. Passei por cima. Ei, Cora, bora pra onde? Sul, é só ir reto. Os caras fazendo zoada, os caras fazendo zoada lá no sul. Tá sustentando? Aham. Vai rodar, velho, vai rodar tudo. Ah, tem muito cara grandão lá, não vai apagar todo mundo, velho. Vamos tentar, né, mano? Morrer também já era. Ó o barulho do jacaré. Tá com o barulho do grelhinho, né? Tá, pô. É, parece que até o som aqui mudou, né, velho? É que tem muitos V8, muitos jacaré. E um escarno rosnando pra peste. Ah, tá ligado. Tá dando de queda, hein, rapaz? Dos morrinhos assim, dos pinhacos. Mano, vamos rir a pata aqui, vamos antes de ruxar lá, viado. Não, na direita aqui, Cora, na direita. Tem um... Aquele que pula, tá ligado? Cadê? Ah, já vi, ó. Vamos rir a pata só uma laminha, Cora. Ah, mas aí... Passado lá, mas já... A gente dá uma relogada. O bagulho doido. Tem que rir lá, viado, que é que vai começar o porradeiro. Mas por que que tá passando lama, viado? Por que que tá passando lama, viado? Por que que tá passando lama, viado? Tem o rabo. Tem isso não, viado. Tá bugado, viado. Mas aí ele rila sozinho, viado. Tem que esperar só. Mano, vai matar esses carros no tudo que tá lá miando lá no sul. Tá bem aí embaixo aí. É só descer aí que a gente vai achar eles. Rila a pata tudo e vamos lá. Bora, mas tá até descer aqui. Só dá um bocado e sai. Um bocado e sai. Cada quem. Bora. Bora, já tô com a pata a fugir. Pera aí, esperando assim. Tem que ver quantos tem, viado, antes de arrumar, viado. Senão a gente vai ajudaria devagarzinho. Tem muito, mano. Caralho, viado. Tem uns sete, viado. Já é, tem uns sete, viado. Bora chegar dando cabeçada. Cada que dá a cabeçadinha um. Não dá, viado. É uns sete. Ah, é muito, viado. É muito. Só um vindo pra cá já não. Você já está. Tem um vindo comigo. Tem um vindo comigo aqui, viado. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Pera aí, pera aí, que eu tô puxando no Igor aqui, viado. Vem no bigode, vem no bigode. Já, 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 já. Pera aí, viado. Vocês vão afobar aí, vão morrer de burrice, mas espera. E aí, Igor? E aí, e aí? Bora. Olha lá, Saró, ele lá na perto, Saró. Vem, bora pegar ele. Como é que tá esfobando ali os dois, viado? Olha outro ali, outro ali, um ali, bigode. Aqui na reta aqui, ó. Bora aí, vamos lá. Vou cabecear ele, vou cabecear ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, vai, gaga. Cabeceia, cabeceia, gaga. Toma, tomba, 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 tomba. Toma. Só mata, só mata, só mata. Esse aí aceitou, esse aí aceitou a morte. Já era. Cala, outro lá ainda, gaga. Querendo ver ele também, gaga. Cadê ele, cadê ele? Lá no topo, será que na minha reta? Mas vai correr, vai correr, pô. Bora pegar, vamos pegar. Vem, vai, otário, você corre mesmo, seu otário. Rapaz. Bora pegar. Ah, é homenzinho, parece. Ah, seu moleque. Um deitado aqui, um deitado aqui, ó. Um deitado aqui, otáriozão. É o teu lado. Calma, 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 bigode. Calma, bigode. Nem mordeu, viado. Não tá respondendo, não, viado. Ah, porra, tá vindo todo mundo puto aqui, fi. Caralho, guerra de dino, guerra de dino. Cara, que é isso? Quebra, você quer ir. Rala, 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 time. Caralho, é muito, velho. Eles tão mordendo? Ah, tá vindo, Serou. Tá vindo, Serou. Rapaz, eu não mordei. Serou, Serou, você tá correndo aí, viado. Tô não, tô não, tô correndo não. Vou dar uma cabeçadinha, vou dar uma cabeçadinha. Eu vou esperar pra saber, não, se você vai querer morder ou não, viu. Aqui, Serou, tem um na sua cola? Na minha? É, viado, tinha um ratinho aqui, viado. Tinha um ratinho aqui no meio, Serou. Era o Rominho, tu matou ele? Não. Caralho, é muito caro, vem pra cá, gaga. Viado, tem que matar eles, viado. Ih, mas é muito, seu, é muito. Tinha uns sete, pô, mas a gente tá em quase, a gente joga direito, não dá pra matar. Com a pata cansada, time, me ajuda, time, rápido. Vem, gaga, vem pra cá, gaga. Calma, calma, eu tô recarregando a pata. Eles tão atrás de tu ou deixaram ir? Eu dei uma cabeçadinha e corri, tá ligado? Não sei se eles me rabaram, não. Tô vendo ninguém até agora. Ah, então não quiseram te matar, não. Se quiser, você tava morto, já. Bora voltar lá, bora, bora aí. Não, eles passaram de costas pra mim, Serou. Três, tinha três na minha frente, eu consegui. Eles dão uma cabeçadinha, ó. Vamos ver se a gente pegou alguém dando mole aqui. Na reta aí, eles estavam atrás de vocês. Mas tem que estar capaz de sempre... Eles tão passando lama aqui, viado. É, mano. Vem, 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 tem dois, tem dois. Vamos apagar esse um logo desses dois que já vai fazer a boa. Vem, 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 vem. Tá aqui, Serou, tá aqui. Deu uma mordidinha, Serou. Vou chegar agora. Tá nele, Serou. Ih, parou, Serou. Parou, ai. Tomou um monte, tomou um monte, tomou um monte. Mordei, mordei também. Mordei esse daí, ó. Caralho, tomou uma mordidinha, mordei também, viado. Eu tomo uma mordidinha, mordei também, mordei também, mordei também. Vem, 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 vem comigo, vem comigo. Tem um meadão aqui, ó. Tamo aqui, tamo aqui. No talo, no talo, no talo. O outro também tá no talo, o outro também tá lascado. Que sotaque? Tombei, tombei ele. Boa, boa, menos um. Cara, eu tô no final da vida já, viado. Lá no morro, Serou, aqui no morro, Serou. Tô no final da vida, eu tenho que passar lama. Ah, já é, já é. Cadê, cadê, cadê? Aqui no morro, cara. Onde tem lama, tem lama onde aqui, Igor? Tem lama, lama aí, que hoje os cara viram. Tu vai passar lá? Lá não dá merda não? É, Goga, isso é violeta. Eu sou violentão, Igor. Parado, velho. Dá pra tentar passar. Vamo lá, vamo lá, então. Bora juntar, bora juntar com os cara ali, bora juntar com os cara. Bora, bora, descansa a pata, descansa a pata. Lá lama do aberto dá, vem cá, Serou. Pode vir. Vem, Igor. Lá dessa do aberto dá, só tem um cara aqui agora só, pô. Os outros correram. Acabou que a gente pega ele também. Tem um, dois, tem três caras aqui, velho. Então vamo, Scott, que eles vamo peidar, pô, tá? A gente tá em... Vou coisar a pata, vou coisar a pata. É, vou carregar a pata aqui também. Dá a cover aqui, dá a cover aqui. Vou coisar na pata, coisa na pata, Serou. Calma, moço, vai carregar a pata. Não, cara, para aqui do lado, cara. Que recarrega a pata do lado do outro, pô. Você para não, que os cara peida. Vem, vem, brigadinho, vem, brigadinho. Eles tão paradão, tô nem sabendo o que tá acontecendo lá de cá. Tá, mesmo não. Vamo reilar e vamo rebentar eles. Seus otários, cês não vem não, viu? Pô, esse cara não tá sabendo mesmo não, a gente tá por fora do que tá acontecendo. Mano, mano, eu já vou dar uma cabeçada no último da direita. Calma, viado, espera, espera. Eu e o Igor tamo sem vida, a gente vai morrer. Ó o cara aí, cara esquerda, esquerda. Ó o cara aqui, velho. É o homezinho aí, parece. Caralho, viado. Caralho, viado. Pô da porra, viado. Eu falei, eu falei, o cara chegando aí. Cadê o T-John tá aí também, ó. T-John. Vai, vai, coloca ele. Vai, bora matar aquele aqui, esses é caralho. Tem uns caras ali, ó. Tem uns caras ali em cima. Ó o T-John, quer vir isso, né? O T-John tá lançando a move, ele lá. Deixa o cara lançar a move aí na sua frente. É o John que tá lançando a move? Cadê o John? Cadê o John? É amiga, é amiga. É o John, dá nele, dá nele, dá nele. Dá nele. Dá PT nele. Novidade, convidado. É o John, dá uma rivejada aí, rapaz. E os outros, os outros? Não vai pagar os outros, velho? Os outros vai rodar, os outros vai rodar. Acho que tá furo, acho que tá furo. Tá não, viado. Não, 8 caras. Caralho, troca. Vamos pegar aquele redino lá, viado? Vamos pegar aquele redino lá? Bora, bora. O John tá bugado, o John falou que tá bugado. Bora refazer rápido. Não, vamos pagar o redino aqui, viado. Vamos pagar o redino aqui, ó. Não, vai acabar com o fudinho dele, já. Vai confundir ele mesmo, já, já, velho. E ele vai confundir nós também. Pô, desce, desce voadão, gajo. Desce voadão. E aí, espera, deixa eu te dar uma cabeçada. Você vai carregar a cabeça. Tô muito mal de cabeça. Tô muito mal de cabeça. Começa a metade. O bigode foi, o bigode foi. Tá vindo em mim, tá vindo em mim, gajo. Vem, gajo, vem, gajo. Ah, tô meio a mordida. Derrubi, tô, tô meio, tô meio, tô meio. Tá meadão, tá meadão, então. Tô meio a mordida, gajo. Dei duas mordidas, deu uma mordida. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. A fera. Dei mais uma, dei mais uma. Esse aí, né, é o hominão que você tá matando? Não, não. Acho que o que tá matando é ele, viado. Não, não, ele tá falando fuck, ó lá. Mano, vocês tão comigo, viado? Não. Puta que pariu. Vou morrer pra esse cara. Já, já, é só o cara parar de peidar. Tô meio, tô meio, tô meio. Gal, vai, serão. Tamo contigo, tamo contigo, serão. Bepetrea. O que que significa, serão? Bepetrea, pla. Gal, significa que você tem que vir pra cá, pra onde eu tô. Vai, serão, tô aqui, serão. Bora, cadê, serão? Viu, o cara morreu de queda, viado. É muito burro, viado. Armei a doll. Apagamos o lixão ali, serão. Caralho, morreu feio. Vamos ganhar a carne de seu cara aqui. Ai, dead, lol. Dá uma passada na lama, hein, viado. Como esse cara morreu aqui, viado? Sabe o que a Demi foi hilar ele e matou sem querer, viado? Onde foi? Bora passar na lama ali, viado. Aquela lama ali, lá, 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 lá. Vou carregando a pata aqui. O chat é local, é baseado em espécies. Mano, tem algum bicho aqui na água aqui. Vem, vem, socorro, socorro. Tem um bicho aqui, viado. Tem um bicho aqui, viado. Pega ele, homing, homing. Pega ele aqui. Vai, bigode, vai, bigode. Pega ele, bigode. Pega ele, bigode. Bigode, de novo. Tomei, tomei. Toma, duas. Ai, tomou três, viado. Tomou, foi, foi. Nossa, mataram mais aí. Foi o homing, viado. Foi o homing que matou, viado. É muito burro. Caralho, homing, tu é muito burro, viado. Tomou o TK. Matou o bigode. Cadê o Wallace? Caralho, mano. Aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Caralho, mano. Caralho, já era, bigode. Você morreu pra peste. É Carnotauro, né, velho? É caralho, mano. É Carnotauro, bigode. Chama o DM, chama o DM. O homing apagou o bigode. O homing apagou o bigode. E o Zaro? Mano, mano, apaga o homing, já. No sul, né, velho? No sul, né? No sul, né? No sul. Mano, o homing chegou por hoje, fazendo besteira, velho. Cara, é por isso que eu não gosto de ficar no meio do bolo, viado, onde os caras estão. Que o pau quebra, você morre de burrice. Qual que é o bagulho que você está aí, viado? A atitude de um negócio aí. É sul, vai na cachoeira, pô. Que a gente busca lá. É, a gente busca lá, a gente tá perto. É, a gente busca na cachoeira, viado. Tá. Tô aqui, tô aqui na cachoeira, tô aqui na cachoeira, já. Peraí, sai geral do grupo. Sai geral. Ele tá bugado, pô. Vai conseguir não. Ele consegue nem deitar, ô, o John. Só morrendo. Será? Aí, ô, Celso. Pera. Eu aqui na mão, não podia perder. Será que ele consegue convidar? Tenta relogar, ô, John. Não dá, viado. Já aconteceu comigo já, só morrendo. Também aconteceu comigo, pô. Mas, tipo, na vez que aconteceu comigo, eu reloguei e deu de boa, entendeu? Não, já fiz isso também. Não consegui, não. E agora que buga infinito. Vou naquela lama lá, mano. Vai liberar a Grow de novo, que o cara tá falando aí, ó. Acho que não. É, Grow. Grow é, quando cresce. Tá na lama, bigode? Lama sal? Tô, tô indo pra lá. Lama indo aberto, bora. Ih, tem um bichão aqui, ô, né? Tô aqui, tô aqui já, ó. Eu tô com sede, preciso de água, mano. Quem é esse bichão aqui na lama? Aqui, ó. Cheguei. Aqui, senhor. Tô de ratinha aqui, ratinha aqui, ó. Matei, senhor. Você tá tritando, caralho. Você é cabuloso. Esse cara tá aberto aí que tá sendo... Aqui, senhor. Matei, matei, matei. Juta, junta, junta, junta nele. Juta nele. Tomba ele. Ratinha aqui na lama, ratinha aqui na lama. Tô com o DHP. Dá um negócio aqui pra mim, dá um negócio aqui pra mim. Matando um caralho. Me atacou, meu negão. Já tava pra morrer demais. Era o grilo? Quem é esse grilo? Você quer também, não. Não consigo rilar, viado. Esse biquininho é tu, Vigori? É eu, dá pita aí. Opa, acertei, amigão. Acertei, acertei. Caralho, velho. Tô conseguindo rolar aí, não, viado? Me lasquei, já. Tem que ficar fazendo desaparecer o bagulhinho do E, pô. Sai da... Sai do operacional logo e volta. Aí, boa. Ih, bugou. O meu ameaça é deitar e não deita, viado. Já era, ó. Não. Tô com a maquinha proxa. Bugue eu sou do leuço, velho. Caralho, já era, chance. Não tô aparecendo nem pra comer, viado, essa porra. Já era, velho. O meu ameaça é deitar e não deita, viado. Jogo do caralho, chat. Deita no... Deita no H, será, ó. Deita no H. Olha que desgraça, viado. Vou morrer, viado, porque não dá pra deitar nessa desgraça. Vou lá na água que tá bebendo água lá e desbugar, senão já era. Hora de dor, de morfar. Hora de ralar. Nós deixa aqui e rala, viado. Nós deixa aqui na lama central e rala. Ó, tá vindo um ali, viado, ó. Tô de dor, meu mano. Tá vendo o cara vindo aqui? O grandão ia vindo. Ah, o John, o John, o John. O John, o John, o John, o John. Voltei. Ufa. Fló da ufa, chat. Fló da ufa. O Rominho tá marrom, olha só eu. Esse Rominho tá marrom, é sincero. Eu vou dar, senão. Ele tá querendo ir, né, viado? Tem que apagar o Rominho, viado. Ele moldeu o John pra caralho aqui, viado. Ele tá com vontade de dormir ele, viado. Tá, ele já matou o bigode, mano. Já deu uma mordida na canela dele, viado. Mano, vê aqui um negócio aqui, viado. Vê um negócio aqui, rapidão. Ô, gado, olha aqui, gado. O que é, o que é? Vê se a minha mãozinha não tá crescendo. Vê aí, bigode. Tá crescendo as mãozinhas, viado? Tá, tá crescendo, né? Eu acho que ela já tá maior, viado. Já tá maior já o dedinho, já, mano. Caramba, graças a Deus. Pra que que botar a mãozinha no bicho, né, viado? Não serve pra nada essa mãozinha, viado. Não segura, não pega. Não faz nada. Não faz... Eu acho que só as que a gente tinha pra ajudar a levantar, tá ligado? Pra botar assim a mãozinha pra dar um impulsinho, tipo uma flexão. Galera, se o cara rolar com o mouse, o cara veio a mão de pertinho, né, viado? O cara, agora que eu tô vendo aqui. O cara veio com o zúcero, ó. Oxe, mataram quem? O Romy deixou ele puro. Matei, gado, gado. Só matador, cala louco. Quem matou o John? Ele pediu pra matar, ele pediu. Pediu pra matar. O Romy tá marolando, né? Vamos ali na cachoeira rapidão. Já rilamos a vida... Não, tamo com a vida minha dona ainda, viado. Falidão. O Romy falando aí, Marcos. A granadão de novo, oito minutos. E aí, bigode? E aí, bigode? O cara querendo puxar a amizade e dizer simpatia pro teu lado aí, meu mano, bigode. Tá puxando simpatia, mano. Pro teu lado, bigode? Eu tô achando que ele quer uma besteira tua aí, meu mano. Ô, bigode. Bigode vai deixar, velho. Como que ele sabe que o cara vai upar? Deixa eu perguntar. Como você sabe que vai upar em oito min? Teve um anúncio aí, mas eu acho que o anúncio foi que tinha passado 15 minutos que... Eu tô sem vida, viado. Ele avisou na mensagem. Falou aí, disse a lenda. Eu acho que a mensagem que ele enviou foi que já tinha 15 minutos que upou, porque ele coloca depois... Morde o crocô, morde o crocô. Caral o gaguinho, gaguinho, não é fuso, senhor? Morde o crocô, morde o crocô. Ele tá com a boca ocupada, ele tá com a boca ocupada com alguma coisa. Morde ele, filho. Ele tá segurando alguma carne, ele. Caralho, bigode. Acho que eu vou te morder, velho. Esse era o... Só um mordido aqui, não tô penha, não, viado. Tô falando muito, ó. Se morder, eu vou te botar pra descer goela abaixo, velho. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, fio. Fica nem querendo dar minha boca aqui, bigode. Olha pra mim aqui. Tá vendo, senhor, onde tá a cabeça aí, é do dinossauro? Lingüecinha já parece um palito pra palitar os dentes. Ai, meu rabo aqui, senhor, só uma aqui na pontinha. Na pontinha aqui, senhor, foi na pontinha, velho. Vou, 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 vou engolir. Vai descer na goela. Caralho, meu dedo tá costumando aqui, senhor. Ó o bicho vindo aí, ó o bicho vindo aí. Cadê, cadê, cadê? Bora pegar, vamos pegar, vamos pegar esse outro rápido. Caralho, troca. Eu ia subir na pedra, esse miserável. É, tá, porra. Tá morrendo, amigo. Tem um monte, tem um monte, tem um monte. Pega, pega, pega ele, pega ele, rebenta. Tombou, tombou. Ih, tem um estego pra matar aqui, tem um estego pra matar, viado. Estegão aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Mole, mano.